Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar rapidamente com vocês antes da aula e dizer pra vocês que a força do pensamento é muito grande. Quero agradecer a Jade e uma outra aluna que eu não sei se eu posso falar o nome, mas a Jade conseguiu atingir um objetivo que talvez fosse sonho e que depois que ela começou a prestar atenção no que a gente conversa sobre o toque no subconsciente, que eu tenho vários vídeos gravados aí pra colocar pra vocês. Gravados aqui, tá? Porque não foi gravado, tá tudo gravado aqui dentro. Eu vou colocar em vídeo pra vocês. Não é fácil pra mim fazer isso não, tá? Só que as técnicas que eu uso, que eu aprendi aí ao longo desses livros e coisas e todas, e tudo isso que vem acontecendo, todas essas informações que tem aí na internet, eu juntei tudo na minha cabeça e comecei a criar umas técnicas pra mim mesmo. E eu decidi que o horário melhor pra você fazer, eu decidi mesmo, por mim, é quando você vai dormir minutos antes de você pegar no seu sono, você visualizar o que você quer pra você. Que seja um emprego, que seja uma roupa, que seja um estereótipo físico, que seja uma pessoa que esteja sendo ruim com você e você quer que seja melhor. Que seja um pedido de desculpas, pensa nesse pedido, você pedindo pra pessoa, a pessoa pedindo pra você. E isso tudo tem que ser antes de você pegar no sono realmente, quando você deita naquela posição boa, e depois que você acabou de acordar, não levanta de uma vez da sua cama. Não faça isso, você tem que pensar, você tem que visualizar. É água, tá gente? É água. É por água. Tem que ter sempre uma garrafinha de água, fala ó, sete gores a cada hora cheia, meio dia em ponto agora. Tô só gravando um vídeo pra vocês de abertura, ó. Cada hora cheia até as quatro horas da tarde. Das sete às quatro da tarde, sete gores de água, você vai se manter bem legal. Bom, voltando. Você acorda, fica na sua cama durante uns quinze minutos, bota o despertador pra tocar de novo, acorda um pouco antes, e visualiza o que você quer pra você. Faça isso por vinte e um dias. Para sete dias, faz mais vinte e um. Para sete dias, faz mais vinte e um. Gente, todas as divindades aí, todas as pessoas inteligentes, né? Que eu tenho visto. O padre, o pastor, o pai de santo, o guru. Enfim, todos eles estão dando um alerta pra nós. Que o poder do pensamento vem primeiro do que a oração em si. Não existe uma oração sem um pensamento anterior. Ninguém vai orar pra nada. A pessoa, ah, eu oro. Não, não ora. Quando você ora sem pensar em nada, o seu subconsciente já pensou que você tá orando por um universo comum. Mas geralmente a gente ora pra Deus, pras nossas crenças, já com o pensamento anterior. Então o pensamento prevalece. Não dê atenção ao problema. Só preste atenção nele. Dê atenção à solução. Que foi isso que a Jade fez. Ela se viu neste trabalho, que ela disse que era uma fila quilométrica. Ela estava dois anos sem trabalhar e decidiu acreditar no poder do subconsciente, no poder do pensamento e na força que nós somos. Porque cada um de nós é um pedaço de Deus. Deus vive dentro da gente. Então nós vivemos dentro de Deus. Nós somos a semelhança dele. Então nós decidimos o que é bom pra nós. Não devemos entregar mais nada na mão de Deus. Porque ele entregou tudo pra gente. Sanidade, força física, força mental. Aí as pessoas que não tem isso. Tem outras pessoas em volta que são predestinadas a ajudar aos que precisam. Então Deus já deu todas as forças pra gente. Somos nós que temos que usar esse monte de ferramenta que Deus deu. E uma delas que é poderosa é o pensamento. Que no nosso pensamento, só a gente manda. Ninguém manda nele. Então gente, põe o pensamento no lugar. Esqueça a palavra sonho. Muda a palavra sonho pra objetivo. Porque sonho, o meu cérebro entende o sonho, aquele sonho gostoso da padaria. Gente, eu adoro aquele sonho. Mentira. Também. Mas sonho fica só no campo do sonho pro subconsciente. O meu objetivo é ter o nosso espaço grande e maravilhoso pra trazer vocês e ficar um mês fazendo um curso comigo. E de graça. Porque a gente vai ter dinheiro suficiente. Esse é o meu objetivo. Não é mais o meu sonho. O meu sonho é poder voar. O meu sonho é poder atravessar uma parede. Acho que eu já até falei isso em algum lugar. Aí em algum vídeo. Isso é sonho. Objetivo é o principal. Foca no seu objetivo. Veja-se neste objetivo. Eu hoje moro numa casa fruto de uma mentalização e de um objetivo muito grande. Já tô indo. Um objetivo grande e focado. Só que pensado antes de dormir e logo depois que eu acordo. Exatamente igual. Deu tudo certo. Bom gente, chega de papo e vamos pra aula. Essa aula tá em duas partes. Começa com a parte de aquecimento e depois vai pra parte da dança. Tá? Em dois vídeos. Beijo. Bom dia. Boa tarde. Boa madrugada. Boa sexta-feira. E ó, acredita em você. Esse é o foco principal. Porque Deus já deu tudo o que você precisa. E você já tem todas as ferramentas aí. Bora fortificá-las agora, tá? E aí, tá frio aí? Aqui tá meio frio também. Vira a mãozinha pra cima, estica bem o cotovelo. Respira fundo. A sobra já vai lá embaixo. Aí. Nossa, que tá tirando calor já. Isso. Muito bem. Jogou lá pro lado. Estica o braço lá em cima. Segura o braço lá, ó. Na frente, dona Sebastiana. Aí. Voltou por baixo. Sobe o outro. Segura lá. Aí. Segura no meio. Puxa os dois. Isso. Isso. Puxa a perna esquerda. Puxa o pezinho direito. Isso. Alonga. Alonga. Trocou de lado. Puxa lá. Muito bem. Puxa a perna agora. Segura. Alonga bem. Troca de lado. E vem. Já tô achando que tá escuro, será? Muito bem. Puxa o esquerdo. Eu já puxei na hora. Ah, então volta. Subiu. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Mais uma. Assopra. E de novo. Assoprou. Sobe só o braço direito. Estica lá. E joga o esquerdo lá por baixo. Trocou de lado. Aí. Segura. Voltou. Vira a mão pra fora. Subiu. Inquilina lá atrás. Olha pra baixo. Respira. Respira. Assopra. Aperta o bumbum. Respira. Olha pra cima. Olha pra baixo. Aí. Voltou. Puxa a cabeça embaixo. Troca. Empurra pra trás. Apertador de cabeça é o fígado. Puxa do lado. Vocês estão rebolando ou não? É mentira, né? Vai rebolando. Troca. Ai, ai. Puxou. Puxa. Fala pro lado. Puxa. Agora solta. Solta o dedo Vai Vai Ó, tô rodando pro lado Agora eu quero rodar pro outro Foi É mais difícil Roda pro lado direito Roda esse caminhão da Sebastiana Ó, tô devagarinho Ui, ui, ui Balançou É bom o rebolado Que solta a caixa do quadril Isso Muito bem Muito bem, muito bem Roda grande Troca de lado Eu vou trazer um toque sem palavrão Pra gente rebolar Tô louco pra dançar punk Balança Ah, eu amei Eu amei Por isso Quero dançar punk e botar Pá, pá, pá Isso Vai Vai ser ótimo Deixa eu acelerar esse negócio aqui Marchando um pouquinho Vou colocar o MC Kevinho, gente Eu tô adorando o MC Kevinho Ô, me bonitinho Solta 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 Vai Quero ver a dona Sebastiana fazer o quadradinho de oito Vai De oito, ó Pá, pá, pá Deixa eu ver assim, ó Só na Só na santa Eu sou eu Padrinho Solta aí Aí, solta Dona Sebastiana tá boa pra casar ainda, viu Tá mais magrinha A senhora tem uns fãs ali no No YouTube Quando a dona Sebastiana quer casar de novo Parece que ela não quer não Solta Vai Fazer o compo atendeiro É, o compo atendeiro vai lá Vai Antes de casar Puxa Eu ainda vou filmar os bastidores pra vocês É igual história de novela Tem briga e tudo, tá Vai Mentira Briga não tem Tem conversa Muita conversa Vai Vai Sobe Quero ver essa música da gaiola A da gaiola é maravilhosa Vocês se preparem pra esse mês, tá Fecha na frente Vai Muito bem Só puxa Puxa pra trás Puxa pra trás, ó É quase esse aqui, tá Mentira Vai Só vira Isso, botei o pescoço parado Cabeça olhando pra frente Vai dar aquela estalada nas costas Sobra, respira Sobra, respira A Alaíde tá de mudança Alaíde tá de mudança Segurou O que houve? Marchando Marchando Já começou com frescura Marchando 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 Vamos entrar na luta já, gente Começar um box Peraí Deixa o negócio aí Pra esquentar o frio Exatamente Tá Segura aqui Marchando 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 Isso Vai Muito bem Marchando mais E aí Espera aí, tá, gente Aí Solta Vira Isso Você deixa eu trabalhar Que você tá cheinho Isso Vai Fica só na direita E Um Dois Um Dois Vai Isso 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 Fiscalização Toca de lado Braço E quadril Vira os dois juntos Vai 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 Parou Vai Na garganta Vai Volta Vai Marido tá falando muita coisa Te enchendo o saco Passa na garganta Pá Mentira Não faz isso não Vai 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 O senhor vai O senhor vai na barriga Marido e velho tem 6 metros de altura Mas alcança, tá, mano? Alcança Troca de lado E um Vai Isso Força Só mais um pouco E vai Volta Vai Volta Vai Agora só com a tovelada no queixo Um Foi Foi Tiro Tiro Vai Oito Dois Sete Traca o lado E Um Dois Dois Sempre protegendo o rosto Vai Vai Muito bem Soco no queixo E um Olha Só tem o rosto Vai Volta Só mais um pouquinho Atenção Vamos fazer soco direto Para os lados, tá Com as duas mãos E foi Isso Vira e volta Vai e volta Mais um pouquinho E volta E vai de novo E volta Ui Só fica na direita Tá esquentando Tá esquentando Isso é por de lado Agora Vá Soco e volta Soco e volta Fecha bem a mão Proteja esse rosto Só na cotovelada Fica Um Mais um Dois Quadril Vai junto Para poder trazer Com mais força Cinco Seis Sete Trocou de novo Soco e Bom dia Cinco e seis Soco direto E foi Isso Na linha do rosto Vai e volta Vai e volta Dobra o joelho Força Fica só Na direita Soco Na frente Vai Solta Respira Solta Respira Trocou de braço Boa Fui Só segurou Nesse golpe A gente pega mesmo Agora Braço direito E o esquerdo Vai pegar no pescoço Foi 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 O que vai pegar no pescoço É isso aqui Pega aqui O caboclo cai no chão De um jeito Que ele não levanta Foi Força E olha Continua aí Você que é criança Não é pra sair batendo No coleguinha Hein Que eu soube aí Uma criança que tá saindo Batendo em todo mundo Para com isso É só pra fazer a aula Tá Moleque Pensa nos colegas Deixa eu ver isso aqui Pá Derrubou o menino Relaxa É só na ginástica Tá Vai Vai Bom Agora nós vamos começar Com chutes Joelhada só na direita Puxa Dois Vai lá Seis Sete Mais oito E um Trocou Olha meus joelhos de baixo Puxa Puxa a mão Puxa a cabeça Vai Vai Puxa a cabeça Do cabra Repete o outro lado E Só pra revirar Só pra revirar Vai Lembrando que a nossa aula É de resistência Tá Que me perguntaram Pra falar pro médico E é de alta perfora Se entra Alta perfora Se é uma aula Que você faz O tempo todo Sem parar É o nosso negócio Aqui Tá Cinco e seis Descansou E Descansa com dança Balança aí Você em casa Não tá sozinha Não Tá querida Tá com a gente Aqui Um beijo Pro Sidney Segurou Chute Com a direita Foi Um Muito bem Atenção Que eu vou trocar A perna Agora E Um Força Repete o outro lado Vai Mais uma Toca de novo Um Dois Três Continua Quatro Cinco Seis Sete Só mais um Oito Vai Um Três Assopra Cinco Sete Só Balança Só fica Um Três Tem uma perna Que é mais difícil Que a outra Dona Sebastiana É normal Vai Três Sete Solta lá Um Desliga Vai ter que trocar tudo Tá queridinhos Tá queridinhos Não foi só bateria Tá É uma outra coisa Vai Vai Puxa a joelhada De trás Frente Um Voltou Dois Três Quatro Cinco Cinco Isso aí Maranhinha Vai Vai Chute agora Foi 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 Chute Chute Só segura Na dancinha Na dancinha Não pode aumentar Que ele desliga Né Prepara Pé de esquerda Pro chute Deu E Um Dois Três Vai Só no chute 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 No queixo E Querido Torno Pra trás Ó lá Ui Segurou Aí nós vamos Aquele chutinho Na canela Daquela pessoa Que tá te enchendo O saco do lado Você finge que Dá uma nele Ó Dá uma nele Vai Pá Pá Bem no meio Aqui ó Ou no joelho Vai Vou chutar Esse aqui Tá Pá Mentira Chuta Mais um oito Chuta De novo Chuta Chuta Mais um pouco Vai Vai Volta Sete Oito Segurou Dá uma paradinha Dona Sebastiana Pararam Não adianta Não adianta Tá Ó Chute no joelho De novo Mais de frente Olha só Calcanhar Pega no joelho Foi Voltou Mesma perna Vai 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 Que preguiçoso Você é Vai 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 Muito bem Agora Agora tudo Com a perna Esquerda Segura Na dancinha No aerobox Não tem a dancinha Mas na minha tem Tá Vai No joelho Com a faca do pé Foi Um Aonde é a faca do pé É bem aqui ó Essa é a faca do pé Faca? Faca Olha a faca Vai 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 lá Chuta Isso quebra o joelho Tá ó Chuta e puxa Chuta e puxa Chuta e puxa Vai Chuta Mesma coisa com o calcanhar No joelho Lá na frente Foi ó Isso Quem bate é o calcanhar Foi e volta Foi e volta Isso tudo aqui é golpe de verdade Tá gente Não é só pelo aeróbico Mais um pouco desse Vai Olha a Frozen Olha a Frozen Olha eu já tô dançando Parou Solta Balanço Vai Agora eu vou fazer o chute aqui ó Ele vai Olha o braço ó Desce 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 Isso Vai Isso Vai Isso aí Vera Vai Vai Isso aí Suze Tô de olho aqui ó É com o olho da frente Não é com o olho de trás Vai Aí Parou Uma vez eu falei Eu tô de olho Eu tô mais no qual olho Você tá olhando Puxa e trás Não Eu tô olhando aqui na câmera Tá Vai Troca de perna Chute Na cinturinha Vai Puxa e recolhe ó Vai e volta ó Tem que puxar e voltar Não deixa a perna não ó Puxa e volta Mais um pouco Vai ó Puxa e volta essa perna Assobra e respira Assobra e respira Ui Parou Isso Respira pelo nariz Assobra pela boquinha Isso Agora o chute vai ser na barriga lá na frente ó Vai Volta Vai Vai ó Solta um Chute e volta Chute e volta Tá Espera Espera Atenção O ritmo É Foi lá E um Dois E chute e recolhe Chute e recolhe Isso Vai Vai Já tava no queixo Ui Só mais um Oito e vem E um Sete Muito bom E oito Aí parou Balançou Isso Agora nós vamos tudo com a perna esquerda Tá Segurou Esquerda atrás Isso Chute na frente né Foi isso que eu fiz Já me perdi Tá Cinco Segurou o braço Vai Chuta lá Foi Voltou Vem fazer ginástica Vem vizinha Chuta Chuta Força Mais um oito Vai Foi Foi Na barriga Foi Foi Isso Vai Foi Puxa e volta Puxa e volta Só mais um pouquinho Me perdi na música Continua aí Que nunca é demais Aí me achei Segurou Balança Balança Isso Vem Pop Vamos voltar pra cima Soco direto Três vezes lá Fica um Fica lá Um Segura Um Dois Três Segura Um Dois Três Segura que eu vou colocar uma joelhada Três Puxa Um Dois Três Puxa E um Isso Vem Só mais um pouco Vai Isso Vai 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 Atenção que eu vou trocar de lado Fui Ficou E um Só segura Foi Segura Isso Isso Vem Atenção que vai subir o joelho Agora Um Três Puxou Um Na minha mesa Na minha mesa Puxa Só mais um pouco Vai Puxa Segurou Balançou Respira pelo nariz Assopra pela boca Respira pelo nariz Assopra pela boca Só que vocês ouvirem mais aí Pode lomber a garrafa Espera aí todo mundo Ainda não Espera lá Que ela vai beber uma aguinha Segura aqui Só para não parar Inalação Segue a garganta Segura lá Respira pelo nariz Assopra pela boca Vamos de soco direto Segura lá Segura lá Isso Tira Soca Tira Soca Tira Atenção direto Tá Foi Isso 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 Só mais um pouquinho E vai Puxa Cinco Três Sete Oito Cruza Rápido Rápido Esse é mais rápido Mais Foi Foi Um Seis Segura E Respira Assopra Respira Assopra Faz uma vez Assopra É Tira 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 Muito bom, muito bom, só pra finalizar, chute lá atrás, e um, olha lá atrás, olha lá, olha, só com a cabeça, perna dobrada na frente, ó, só mais um pouquinho, vai, um, dois, três, quatro, isso, cinco, oito, protegendo o rosto, lá na frente, oito, aí, só segura, fica, isso, vai, vai, sete, oito, troca a pedra e fica, um, vai chutar a esquerda lá atrás, vocês aí, direita, tá, despegarem o ritmo, que eu tô um pouquinho melhor, aí, vai, chuta agora, e um, isso, vai, mantém, vai, mantém, mais dois, e vai, um, força, 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 sete, oito, segurou, respira, assopra, vamos dar uma dançada lá indiana, tô botando coreografia, vamos pra segunda parte, bebe uma agulha todo mundo, bebe uma agulha aí, parte dois, vou fazer dividido, porque as músicas indianas têm direitos autorais, essas da minha querida Madonna, não, ela me deixou usar, como se eu tivesse ligado pra ela e pedido, né, mas não, é que ela é uma pessoa de bom coração, e deixa todo mundo usar as músicas dela, as indianas pode, mas bloqueia, tá, parte dois, a dança.